Hoje acordei com a vontade tão grande de vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande de vir só botando, botando em você Esse é o GL Helicapô! Mulher vem fuder, vem fuder O cabeleão se amarra e a menina adora O cabeleão se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando, botando esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Eu vou botando, botando, botando esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta O cabeleão se amarra e a menina adora O cabeleão se amarra e a menina adora Eu vou botando, botando, botando esse aqui tu gosta, tu gosta, tu gosta Vamos que vamos receber aqui mais um dia Maravilhinho tá ali Eu sei que é o trabalho de Brasília Porra, tem que respeitar, entendeu? Escreta aí naquele pêndio, mostrou a gente O crime é logo de um aqui Olha, senta aqui Vem a bola pra mim O que eu faço assim? Olha, senta aqui Olha, mano, aqui Já fala pra mim Eu sei que é o trabalho de Brasília Ai, 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 ai Eu fulo, me deixou de pau de mim Eu fulo, me deixou de pau Ai, 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 ai Eu fulo, me deixou de pau de mim Vem ver a manhã, só se afadar Baga a bunda, eu vou lá na tela Eu fulo, me deixou de pau de mim 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 A mulher que tá presenteando o baile Levanta a bunda E no pedá-lo só Me perugumar as caixas Geladinho o vagarim Vou ch views no seu grelê Venem, 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 venem Geladinho o vagarim Vou ch views no seu grelê Eu falo só pela minha Sempre uma minha Depois Middle Depois Middle Da minha Doge skaljeka, dobe ala fiel olab��osos por acet vous dêparek Doge skaljeka, dobe ala fiel olab». Aspeta ceiling ali n'est awarding l'acağule de cô 태 Fé 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 muita gente Chega um time pra ter um apete Muito do dano te passará a telefonia oiza quando me rola Lecha no blog est 되고 o dia pra que eu so com a show Fé